Espírito Santo Pare por mim Leve pra Deus tudo aquilo que eu preciso Espírito Santo Use as palavras Que eu necessito usar Mas não consigo me ajudar Me ajude nas minhas fraquezas Não sei como devo apelir Espírito Santo Vem interceder por mim Todas as coisas Comperam pra um lei Daqueles que vão Amante Espírito Santo Vem orar por mim Estou clamando Estou pedindo Só Deus sabe a dor Só Deus sabe a dor Que estou sentindo Meu coração Está ferido Mas o meu clamor Está subindo Todas as coisas Coopera Cooperam pra um bem Daqueles que amam a ti Espírito Santo Espírito Santo Estou clamando Estou pedindo Estou pedindo Só Deus sabe a dor Estou sentindo Meu coração Está ferido Meu coração Meu coração Mas o meu clamor Mais o teu clamor Mais o nosso clamor Mais o nosso clamor Mais o nosso clamor Mais o nosso clamor Está subindo Está subindo Deus abençoe Deus abençoe, gente! Parabéns 93!